A Letícia arrasou no pedido dela, tem muito produto em tom pastel. O primeiro que eu quero mostrar é o Planner 2023 da linha Happy. Ele vem cheio de conteúdo perfeito pra deixar sua rotina organizada. Além disso, tem mini marca que é isso da linha Lunix, fita corretiva, caderneta rosa, bloquinho de anotações, várias opções de borracha, borracha Happy, mini bichinhos e corações. Algumas opções fofíssimas de bloquinhos adesivos. Também tem o washi-tempo decorado e várias opções de canetas e outras utilidades. Canetas duas pontas, caneta da Estabilo, marca texto, caneta espelhográfica, brush pen, carimbo roller e corretivo.